Rumores fortíssimos do Resident Evil 9 surge na internet Uma nova onda de rumores sobre o Resident Evil 9 chegou através de Andy No Barraza de Desclassifier A mesma fonte que havia vazado alguns dos primeiros rumores certeiros do Resident Evil Village Sobre o jogo ser protagonizado por Ethan em um vilarejo Segundo Andy, ele ouviu as informações de alguém que testou uma versão inicial do jogo E por antes de lembrar que nada é oficial até a Capcom confirmar E aviso de spoilers, continuo depois de conter spoiler, então continue por sua conta em risco Então bora para os rumores A ambientação, o Resident Evil 9 se passa 4 anos após os eventos de Village E continua enredo do jogo principal, ignorando os DLCs Shadow of the Rose Protagonistas principais, Leon S. Kennedy e Jill Valentine, isso mesmo Estarão juntos pela primeira vez como dupla jogável na franquia Lembrando que vimos os dois personagens juntos recentemente na animação canônica Chamada Resident Evil Dead Island, lançada em 2023 Personagens de suporte, Cruz Redfield e Barry Burton Também retornam, mas como apoio, orientando Jill e Leon pelo rádio durante a missão A aparência dos personagens Jill vem com um uniforme tático que lembra o estilo G5 da DLC Lost Nightmares Enquanto Leon estará mais velho com uma barba um pouco crescida e cabelos um pouco mais longos É enredo! O objetivo de Jill e Leon é investigar o T-Connections Empresa que desenvolveu as pesquisas com um mofo do lado da terceira organização E criou a Evelyn de G7 Que agora estaria produzindo clones usando o Mutamisseto fornecido pela Miranda do Re-Village Em um momento do jogo, Chris sugere que o sangue de Rosie, a filha de Ethan, poderia ser usado para criar uma vacina contra o Mutamisseto Salvando os habitantes da ilha Enfectados e alucinações Jill e Leon serão infectados pelo Mutamisseto e sofrerão com alucinações ouvindo a voz de Everline ao longo do jogo Blue Ombrella e Aliados A Blue Ombrella também aparece, agora aliada à BSEA e ao DSO Investigando os experimentos da ilha Cenários O jogo vai se passar em uma ilha, onde possui uma base da Teconexians Além de um hospital abandonado, caverna, florestas, fábricas e templos Inimigos em comum Um novo tipo de zumbi evoluído será o principal inimigo Ele corre e utiliza armas como facas e machados, lembrando os ganados de Resident Evil 4 Os infectados parecem venerar a lua com tatuagens e cânticos Adicionando uma atmosfera sombria e pagão ao jogo Leon será perseguido por um inimigo específico Enquanto Jill será perseguida por uma criatura apelidada de Homem-Cabra Antagonista O vilão principal é chamado Sr. Simon, um novo personagem da franquia Que está a frente das criações das Bio-Apple na ilha onde se passa o jogo Ele terá um passado traumático e justifica suas ações Playtest locais Playtest foram feitos em abril e setembro Com Jill em um hospital e Leo na floresta A trama do jogo promete concluir a linha do Mega-Misseto na série Interessante, né? Será que é verdade?